Olá, mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Bem-vindo a esse vídeo que eu vou desmistificar qual é a melhor carne para espetinho, qual é a melhor carne bovina. Eu levei um tempo para descobrir lá no meu espetinho, que eu tive por 14 anos, em Porto Alegre. E eu vou te dar já de bandeja de presente, qual foi a carne master. É o cordão do filé mignon bovino, que pode ser que tu compre dessa forma, se for comprar em quantidade, já embalado, ou pode ser que tu consiga comprar já dessa forma aqui. Olha que interessante, já limpo, mas ainda com gordura. Ó, limpo ainda com gordura. Porque a gordura tu não precisa limpar, mas tem um nervo central ali, uns excessos, que é bom tirar. Então eu vou fazer a limpeza agora, para mostrar como é a limpeza quando tu compra ele embalado, não de um açougueiro amigo. Aqui eu comprei dessa forma, pedi para ele deixar um sujo, porque já tem relacionamento com açougueiro. Então ele já dá uma limpadinha no cordão para ti, pronto para o espetinho. Aí não precisa fazer nada, ó, já tirou o nervinho aqui, ó, o principal. Ok? Vamos lá então. O que fica pode ser um acabamento, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas o grosso já sai. Isso aqui o meu açougueiro já tirou lá para mim, ó. Ó. Esse nervo central aqui, ó. Eu busco. Chega mais, chega mais, chega mais detalhe. Esse é o detalhe principal da limpeza, ó. 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 Aqui já deu, aqui eu já estou tirando carne, ó. Então eu tiro esse nervo, viro para baixo aqui. Desmancha tanto, é tão macio o cordão que eu tenho que cuidar para não deixar aqui, ó. Aqui eu já corto, encerrou. Só vou tirar isso aqui do cordão para limpeza. Mais um acabamento aqui, bem na cabeça do cordão. E o restante eu deixo aqui a gordura. Fechou. Olha só. Como é que eu vou produzir o espetinho? Já vou cortar aqui os pedacinhos pequenos. Vou fazer nesse vídeo, espetinho de cordão puro, já é gordinho, não precisa misturar muita coisa. E um outro com pimentão, cordão, cebola roxa, cebola. Só para dar uma variadinha. Lembrando, outras carnes bovinas. Ah, eu posso usar bife de vazio, mas o gado tem que ser macio para eu poder usar o bife de vazio. Bananinha, uso direto a bananinha. Paleta e agulha. Tem uma parte da agulha que é macia, não precisa de amaciante, mas outra precisa. Então agulha e paleta, pode usar amaciante. Agora eu vou para o limpo. Vou para o limpo. O que eu vou fazer aqui? Se eu quiser, eu tiro só um fininho que não precisava, ó. Mas eu dou só uma limpadinha. Só um acabamento. Mas eu estou cuidando para não tirar gordura, não quero, não precisa mais. Vou tirar só o central. Ó. Só é essa a limpeza. Tirei e está pronto para usar. Muito macio, desmancha, saboroso. Ele é mais saboroso que o filé mignon em si, porque tem gordura entremeada. Fechou? Vamos para a produção. Então agora vamos espetar. Tem a mãe aqui. Ó, aqui. Vou buscar um mais gordinho para intercalar. Gordurinha amiga. Ajeitadinha na mão. O cordão já tem uma gordura entremeada. É top, top, top. Aí, ajeitadinha. Não pode ficar falha no meio aqui, ó. Então aproximo. Senão o fogo pega no espetinho e derruba. Eu perco o espetinho. Mais um agora. Assim, ó. Tem que ver a facilidade de espetar, né? O cordãozinho desmancha. Fechou? Tá feito, ó. Agora vamos fazer um com vegetais aqui. Para dar um colorido. Cordão. Pimentão amarelo. Cordão. Pimentão verde. Sem cozinhar nada. O pimentão direto, assim mesmo. Que vai dar assadinha na brasa. Cêbola roxa. Aí. E uma carne na ponta. Menorzinha. Olha que bonito. Mais um agora. Aí. E falando em pimentão, né? Tem um vídeo muito legal no canal. Clica no botão acima aqui. Que é o pimentão com... Tiras de capas de contrafilé com gorgonzola. Top. Que foi gravado lá na Vinícola, no Vale dos Vinhedos. Aí. Temperando. Como é que vão temperar? Só no salzinho. Na hora de ir para o fogo. Não temperar com antecedência, porque perde a suculência. Aí. Só no sal. Quer fazer a doutura? Pode fazer também, se quiser. Tá na mão. Pronto. Vai para a brasa. Vamos assar? Vem comigo então. Olha só que interessante. Brasa muito parelha. Para espetinho é dois segundos mesmo. É um ou dois. Olha aqui, ó. Um. Dois. Fechou. Olha o barulhinho. Sente o barulho. Sente o barulhinho. No capricho, cordão de filé mignon, hein? Cordão de filé mignon. Ah, assim, ó. Pensa num cara que já assou oito anos de espetinho na porta do açougue. Ah, tá louco. Nós fizemos um evento para Fê Comércio, no Rio Grande do Sul. Dez mil espetinhos numa noite. Aí. Deixar descansar agora. Assar o aparelho dos quatro lados. Dez minutinhos estamos tirando já. Dez minutos. Dez minutos. No relógio. Então dez minutinhos aqui, só virando na brasa. Pronto o espetinho de cordão de filé e cordão de filé com pimentão e cebola. Agora é só provar. Vamos para a prova. Então olha só. Vamos sentir o que é o bichinho. Agora é para dar like. Like. Esse aqui é para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Olha o capricho. Olha o capricho. Sente só. Olha o cheirinho. Loucura, loucura. Beija a tela do celular, do computador. Beija, beija. Aí. Pegou? Tto queira. T containséis que você nãoятся vidas. Tipo. Tipo.